Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma roça que é conciliada com melancia Melancia é uma planta rasteira e pode servir de base para muitas outras plantas que alguém quiser plantar Nós temos aqui uma fita gotejadora, essa fita ela tem uma vazão de 1 em 1 metro, ela tem 2.7 litros por hora Aí o que o produtor fez? Ele colocou um pé de 1 em 1 metro, de 1 em 1 metro um pé puxa para a esquerda De 1 metro puxa para a direita Nesses mesmos gotejos ele plantou a melancia Essa melancia tem 30 dias de nascida e essa roça tem 60 dias Então a roça é muito boa mesmo, muito boa Ele plantou depois que a roça tinha 30 dias Isso porque uma, a roça já estava toda pegada, já encaminhando no arame E outra que foi questão das contas dele na questão de preço A rigação dele aqui, a adubação é toda feita via fértil e rigação Eu particularmente, eu não posso negar que eu sou contra esse tipo de conciliação Porque o maracujá, a melancia ele traz algumas pragas Como ele é uma planta de ciclo rápido Ela traz pragas do mesmo ciclo, da mesma velocidade dela Porém esse produtor aqui, que é muito meu amigo Ele é muito nojento, ele é aplicado mesmo Aplica defensivos, está presente todos os dias Nós podemos notar aqui já muitos frutinhos de melancia Muitos frutinhos mesmos Olha aqui Frutinhos de melancia já Já, já, frutificando A roça está muito boa A roça é de 60 dias pra estar nesse nível aqui Tem que estar muito bem tratada Isso aqui é uma resposta A toda a adubação feita de nitrogênio, fósforo, potássio que ele vem fazendo Ele tem tudo pra ter sucesso aqui Tem tudo pra ter sucesso Se vocês quiserem fazer Não veja o problema Agora saiba que tem que ter uma Tem que ser muito aplicado mesmo Porque Essas culturas rápidas Trazem muitas pragas Beleza? Se gostou Curte aí Se inscreva no canal Um abraço e até mais